E o mundo não acabou. Esse é o tema da 11ª Festa Literária de Pirenópolis, a Fliperi. Mais de 80 atividades gratuitas, entre lançamentos de livros, oficinas, debates, conversas, saraus e apresentações musicais e teatrais, fazem parte da programação. Esse ano nós optamos pela esperança. Por isso o tema é E o Mundo Não Acabou. A gente persiste na esperança de que a gente sairá melhor desse processo de pandemia e é isso que a gente tem buscado. Neste ano o evento é realizado no sistema híbrido, com atividades presenciais e virtuais. A primeira, Fliperi, foi em 2009 e quem teve a ideia foi a escritora Iris Borges, que tem mais de 34 livros publicados. A Festa Literária de Paraty já existe há cerca de 15 anos. E eu estava numa das edições, andando na cidade de Paraty, quando eu tive uma inspiração de que a cidade é como se fosse uma cidade irmã de Pirenópolis. E eu comecei a pensar insistentemente e ter um desejo incrível de criar em Pirenópolis um movimento literário. Neste sábado, a escritora lança o 35º livro, Venha Conhecer Pirenópolis, que tem uma linguagem bem didática. Eu tive sempre esse desejo de escrever um livro sobre Pirenópolis. E o meu desejo era apresentar Pirenópolis numa linguagem mais infantil, mais infanto-juvenil, para que as pessoas desejassem vir conhecer, atrair as pessoas para ver o que eu vejo nessa cidade maravilhosa. Dezenas de escritores estão com livros em exposição ou sendo lançados. Neste momento de pandemia que nós estamos vivendo, com o tema E o Mundo Não Acabou, eu acho que a literatura e a arte, ela veio como um refrigério para todos nós, né? Veio acalentar nossos corações, amenizar o isolamento, as tristezas. Os amantes da literatura também podem participar de diversas oficinas presenciais. Os temas são os mais variados. Sustentabilidade, bate-papo sobre a gestão de sala de aula, teatro mirim e tem até oficina de finanças para crianças. O Heitor, de 10 anos, aprendeu a fazer origames. E foi através da Flipiri que ele despertou o interesse pelo conhecimento. O que mais gosta de fazer é ler livros. O sonho do Heitor é ser escritor, tanto que já começou a escrever um. Eu começo a ver muita série medieval, né? E essas coisas. E eu comecei a me interessar nesse assunto. Aí eu peguei o notebook da minha mãe e comecei a escrever um livro. No final do ano, acho que eu consigo terminar ele. Para adultos, a aula é espetáculo. E o mundo não acabou com a linguagem da arte, da palavra e da música. O grande desafio dos seres humanos é a tarefa da comunicação. A gente conseguir se comunicar com o outro. A Flipiri termina neste sábado. O evento conta também com música.